Boa tarde, excelência, os nobres pares dessa Casa de Leis, nossos servidores, nossa valiosa guarda municipal que está nos prestigiando, um cidadão que está também acompanhando os trabalhos dessa casa. Excelência, eu fiz uma indicação da instalação de tubulação ali entre a rua Alberto Barbosa e a Tenente Roque Valença, que já tem lá a tubulação. Só que a chuva, todo o setembro, está comprometendo o asfalto, já está caindo o asfalto, já está atingindo o asfalto, e aí os moradores daquela região me chamaram para ir lá fazer uma vistoria, fui lá e fiz a vistoria e deu o diagnóstico mesmo, verdade que está já comprometendo o asfalto. Então, sem contar que desce toda aquela chuva aqui de cima, aqui de vila, aquela região, desce tudo naquela região lá e tem uma casa de uma pessoa simplesinha bem no fundo e a água vai direto na casa dela, uma casa de madeira que lá tem. Então, eu gostaria de, assim que o município souber dessa indicação, fizesse uma correção lá naquela situação. A segunda indicação também é ali na indicação asfalto, na rua do bairro da Vila Velha, rua Professor Galvoso, rua Santos do Monte e rua Félix Lopes e a rua Abelardo Barbosa. Ali é logo abaixo ali do Teldeville, ali está saindo muitas casas novas ali, e é uma avenida com duas mãos ali, e eu acho que está na hora de dar uma revitalizada ali, para dar uma melhorada ali naquela avenida ali, para que as pessoas daquele local se sintam um pouco mais seguras, até para andar a pé com o seu veículo, ou até mesmo com os carrinhos, fazer uma caminhada que ali está bastante complicada, com a região ali. O requerimento também feito por esse vereador é na questão da Senepar. Nós temos um convênio, não sei se é convênio, que se diz a palavra certa, ou o requerimento que foi feito, sei lá, o modo que o município fez com a Senepar, e a gente não tem, não sabe quais são as obrigações da Senepar, e nós precisamos saber, porque a Senepar está deixando muito desejar o nosso município de Guaíra. Ela está, mas sim, a gente tem que ver esse projeto, esse processo, e ver o que está alencado nesse processo, o que está lá, vamos cobrar que a Senepar, o que está lá nesse convênio, vamos cobrar que a Senepar faça, e muitas coisas que de repente não está lá, e no plano diretor devemos colocar, estudar para colocar também, porque eu vejo aí umas injustiças aí nos bairros mais distantes, vou falar, Jardim Guaíra, uma parte da Vila Velha, e não está tendo assistência nenhuma no sistema de esgoto. Então, por isso que eu pedi esse requerimento, quero fazer uma conferência e ver o que é a obrigação da Senepar, e o que não for, a gente vai complementar para que ela coloque esse atendimento aos moradores. É só isso por enquanto, Excelência, e volto nas explicações pessoais.